Questões de raciocínio lógico para concursos, questões bem atualizadas aí, ó. Primeira questão, desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que esse simuladão vai ajudar muito você a ser aprovado no seu concurso. Se João pratica esportes, então Paulo acompanha, ou acompanha. Se Paulo acompanha, então, sexta-feira não é feriado, podemos concluir corretamente que, vamos lá, aí a gente olha para as alternativas, né, todas elas tem o seu então. Só que ele não pede negação, para começar, a pessoa já pensa assim, muita gente, ah, negação, né, ele não está falando de equivalência, fala que podemos concluir o quê? Vamos lá, vamos anotar aqui primeiro, ó, se João, ó, se João, como a gente vai resolver isso aqui, pratica esportes, ó, que ela viu que ia dizer, então, né, depois, então, Paula o acompanha. A outra quer dizer, a outra diz assim, se Paula o acompanha, presta atenção, se Paula o acompanha, o acompanha, então, então, sexta-feira, sexta-feira não é feriado, não é feriado. Como que eu vou resolver isso aqui? Já viu falar naquela regra do facão? Olha só a primeira, se João pratica esportes, então Paula o acompanha. Olha a segunda, se Paula o acompanha, então, uma termina com Paula o acompanha, então, eu posso cortar, e a outra começa com Paula o acompanha, eu posso cortar. Passei o facão. Então, o que que me restou aqui? Se João pratica esportes, se João pratica esportes, ó, já tem aqui, ó, A e a B, então, já elimina aqui a C, já elimina aqui a D, olha que bacana, né? Então, então, o que que restou ali? Sexta-feira, sexta-feira não é feriado. Gabarito, então, sexta-feira não é feriado, ó, é a letra B, porque a C também é atraso de vida, porque ele confirma que é feriado. Então, letra B. Então, assim que é aquela famosa questão que eu vou ter que usar a regra do facão, porque eu tenho uma finalizando, Paula o acompanha, tem outra finalizando, Paula o acompanha, são iguais, tá certo? Na mesma, na mesma sentença. Então, basta eu usar essa regra do corta-corta, o final e o início que são repetidos, e o que sobrou no início, eu complemento com o que está no final, beleza? Então, gabarito, letra B. E, se embora, né, vamos se embora para a próxima questão. Também da Banco BFC, 2022. De acordo com a afirmação, se hoje sexta-feira, então amanhã estarei de folga. Dessa forma, a equivalência dessa afirmação corresponde à equivalência do C, então. Vou usar o Neuma ou o Neymar, né, tanto faz. O negócio é que você tem que negar a primeira, vai negar a primeira, nega a primeira, utiliza o conectivo ou, qual dá a equivalência do C, então, nega a primeira ou mantém a segunda. Negando a primeira, se hoje é sexta-feira, ou se já vai embora, porque eu vou fazer a equivalência dele com quem? Com o ou. Então, negando, hoje é sexta-feira, hoje não é sexta-feira. Hoje não é sexta-feira. Ou, olha o Deumale, nega ou, ó, eu já posso olhar, hoje não é sexta-feira. A letra A, ele fala que é, então, atraso de vida você risca. A letra B, fala que não, mas a letra B, ó, ele tá usando o E e a equivalência do C, então, é com o ou. Então, isso aqui tá errado, já elimina a letra B. Letra C, ou letra D, ele mantém o C, ó, mantém o C e mantém o então. Então, equivalência do C, então, eu não tô usando aqui a contrapositiva, então, elimina também a letra D. Sobra a letra C, se não é sexta-feira, ok, ou aqui, ok, mantém a segunda. Amanhã estarei de folga. Amanhã estarei de folga. Olha aqui, cadê aqui, ó, a C bonitinha, ó. Gabarito, letra C, questão de equivalência lógica, show? Se tá gostando aí, já, dedicada, deixa o seu like e se inscreva no canal, ativa o sininho. Vamos que vamos, próxima questão. Banca Selecom, 2023, atualizada. Considera a seguinte proposição, proposição A, né? Marcos é sapezalense ou é baiano? Sapezalense, acho que é sapezal, que é o lugar do Mato Grosso. Se eu não me engano, sapezal. Marcos é sapezalense ou é baiano? Uma proposição, logicamente, equivalente a A, que é a proposição dada, né, que foi a A. É a seguinte, então ele quer a equivalência do OU, a equivalência do OU. E a equivalência do OU é o contrário da anterior. Eu vou usar o sim, então, ó. Eu vou botar de novo aqui, ó, o Neuma, que eu vou negar a primeira, negar a primeira, mantém a segunda, tá, mantém a segunda, e eu vou manter, manter o se, então, ok? Então, vamos lá, vai ficar se, né, negando a primeira, ó, Marcos é sapezalense? Então, se, opa, Marcos, não, que eu vou negar, não é sapezalense. Se ele quer aqui uma equivalência, ele não quer negação. Se Marcos não é sapezalense, então, já vou começar a olhar aqui, ó, a letra A, ele não fala do C, né, Então, já elimina a A e já elimina a B, que ele tá usando ali, conectivo E, tá usando a negação, que é a equivalência. E se Marcos é sapezalense, não pode ser a C também, ele fala que é, ó. Então, restou aqui a letra D, óbvio, então, mantendo, né, então, é baiano, ok? Então, é baiano, só pode ser a letra D, beleza? Gabarita letra D, se Marcos não é sapezalense, então, é baiano. Então, mantendo a primeira, ou, ou, conectivo ou, né, mantendo a primeira, negando a segunda, e aí, trazendo a equivalência, trazendo a sentença, por centão, né, trocando o ou pelo centão, trocando o ou pelo centão, porque o centão é equivalente ao ou, e o ou equivalente ao centão. Então, quando eu tenho o centão, eu vou pro ou, na equivalência. Quando eu tenho o ou, eu venho pro centão, beleza? Então, eu tenho que ter o centão ali, gabarito letra D. Próxima questão. Avança São Paulo, é a nossa banca. 2023, considera a seguinte sequência numérica. 5, 15, 45, 135, 405. Mantendo-se a mesma regra de proporção, qual será o próximo número da sequência? Então, aqui, ó, eu vou organizar aqui, vou colocar eles aqui, vai ficar mais fácil da gente fazer as continhas e analisar, tá certo? E aqui, o outro é o 405. Ele quer o quê? Ele quer o próximo número. Então, vamos perceber aqui, que do 5 pro 15, ele multiplicou por 3. Do 15 pro 45, ele multiplica por 3. 45 vezes 3, 105. 105 vezes 3, 405. Logo, 405 vezes 3, dá 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. 3 vezes 4, 12. 1.215 é o próximo número, é o nosso gabarito. É a letra E de excelência. Show? Quando a gente passa pra próxima aí, a gente tá resolvendo aí, já partindo do pressuposto e ter uma noção, né, de equivalência, de, na sequência numérica, né, negação, ou seja, você conhece os coletivos. Então, mais uma vez aí, peço que você chegou agora, ou você está ali no começo, deixa o like, clica naquela mãozinha, talvez pra você não faça diferença nenhuma. Ah, vou clicar não, vai mudar a minha vida, mas vai ajudar muito o nosso trabalho. E eu continuar fazendo umas questões de assuntinho lógico, porque eu sei que você tá querendo da Banca BFC, da Banca Selecom, aí tem a Banca Avança São Paulo, vai vir questão da SESP e SEBRASP, então, afirma muito. E se inscreve no canal, de graça, não tem que pagar cadastro nenhum, não tem que pagar nada, não tem que deixar conta, RG, nada, nada. É só clicar em inscrever-se e clicar no likeinho lá, no joinha, que vai estar ajudando muito o nosso trabalho, beleza? E vamos continuar fazendo questões. Se tiver pouco like, é porque tem pouco interesse nessas bancas, nesse tipo de questões. Se tiver uma quantidade bacana de like aí, é porque eu sei que vocês querem mais, vou fazer muito mais aí. E vem mais coisa nova aí, vamos embora. Próxima questão. E é da SESP e SEBRASP, como eu falei, é a questão certa ou errada, né? Pra marcar se tá certo ou errado. Acerca dessas proposições, julgo a seguir, no contexto apresentado, me recuso aí. Então, aqui temos uma proposição aqui entre as aspas, me recuso aí. Prevente na proposição P, pode ser entendido como negação de voo. Quer dizer, presente na proposição Q. O que ele quer dizer que, ele tá perguntando se é certo ou se é errado. Quando a pessoa fala, me recuso aí, é uma negação de voo. Olha, você fala assim, voo, né, voo pra algum lugar, né, não é voo de voar não, voo, diz, voo. Aí alguém, alguém fala, voo. Aí a outra pessoa fala, me recuso aí. É realmente a negação do, me recuso aí, é, na proposição P, é entendido como a negação do voo. Então, me recuso aí, tá negando o voo. Quem voo, quem fala que voo, é porque vai. Voo, é porque vai. Quem fala que se recuso aí, é porque não vai. Então, uma negação, está correto. Gabarito aí, ó, certo. Eu marco no certo e confirma aqui, escrevendo certo. Bacana? Banca Sebrasp. Vamos lá. Vamos lá, vamos pra sexta questão, ó. Resolvendo sem embromação. Sexta questão um pouco grande, da IBFC, 2019. Mas é tranquilo de resolver, presta atenção aqui. Servidores públicos em geral têm códigos de ética editados pelo poder legislativo correspondente à esfera em que se encontra. Aqui é só enrolação. Nesse sentido, quando era a proposição abaixo, agora vale. Se um servidor público é bom, vou destacar aqui logo. Se um servidor público é bom, então ele atua seguindo as normas do Estado na execução de suas tarefas. Há sinal alternativo que apresenta corretamente a negação da proposição. Então, eu vou logo no conectivo, ó. Se um servidor público é bom, então ele... É a negação C, então, ó. Conectivo C, então. Como é que eu nego C, então? Eu já vi uma equivalência do C, então. A equivalência do O, a negação do... Acho que foi do E ou foi do O, né? Acho que foi do E. Não lembro agora. Fizemos uma negação também. Agora acho que é o quê? A negação do C, então. Você vai fazer o seguinte, ó. Grava essa palavrinha. Mané. Quer dizer o quê? Mantenha a primeira. Tudo que tá antes do então, ó. Eu vou manter. Tá? Mantenha a primeira. Mantém. Mantém a primeira. E, ó, o E aqui, nega a segunda. Então, eu vou negar o C, então, com o E. De cara, se eu vou negar com o E, então, o C, então, vai morrer daqui. Não tá mais aqui. Mantém a primeira. Um servidor público é bom. Vou escrever aqui. Um servidor público é bom. Se eu quero negar o C, então, vou negar com o E. Mano T, E, nega. Mano T, ó. E, nega. E, já vou olhar aqui as alternativas, ó. Um servidor público é bom. Na letra A fala que não é bom. Então, aqui você já descarta a letra A, porque é atraso de vida. Você pode descartar com atraso de vida. B, um servidor público é bom. Bacana, vamos deixar. C, se um servidor público é ruim, tal, não nega o C, com o C, com o C, então, já elimina a letra C. Isso aqui não presta, não. Então, letra D. Um servidor público é bom ou está negando o C, então, com o O, ou equivalente, não é negação do C, então. Então, já elimina já de cara a letra D também. Olha o que sobrou para nós. Letra B. Então, e, um servidor público é bom, e, manter a segunda. Ele atua segundo as normas. E, ele atua, aí vai, segundo, ou, seguindo as normas do estado de execução de suas tarefas. Então, está aqui, ó, seguindo as normas do estado de, na execução de suas tarefas. Então, manter na primeira, um servidor público é bom, negando-se, então, com o E, conforme destacado, e, manter e nega. E, negando a segunda, se ele fala que ele atua segundo as normas, ele aqui, ó, ele não atua. Só vou botar o não aqui, ó, gabarito letra B de Brasil. Olha que bacana. Uma questão tão grande e tão tranquila de resolver. Show? Próxima questão, Banca, Selecom, domingo 3. Em uma conversa com Paula, Mara afirmou, os cachorros estão latindo a noite toda, ou os gatos não estão miando o dia inteiro. Entretanto, Paula discordou e afirmou exatamente a negação lógica da afirmação de Mara. Então, Paula negou. Paula negou. Assim, a afirmação de Paula foi. Paula negou. Negou quem? O conectivo ou. Então, como é que a negação do ou? Nego ou com o E. Então, aqui tem que ter um E já. Né? Então, letra A tem E? Tem E. Letra B tem E? Tem E. Letra C tem E? Tem E. Letra D tem E. Então, nos conectivos eu não tiro ninguém. E eu vou negar os dois lados. Vou negar o que tem antes do ou e vou negar o que tem depois do ou. Nega, nega. Os cachorros estão latindo? Então, vai ficar os cachorros não estão latindo a noite toda. Os cachorros não estão latindo. Olha a letra A. Os cachorros estão latindo. Ele não negou. A letra A você já elimina. Não serve. Os cachorros não estão latindo. Olha a letra B. Os cachorros estão latindo. Elimina B também. Porque ele não negou. A C. Os cachorros não estão latindo. E A D. Os cachorros não estão latindo. Agora ficou a negação dos gatos, né? Os gatos não estão mirando. Negar ou não é só eliminar. Vai ficar E. Os gatos. Negar não estão mirando. Não é mesmo que falar que estão miando. Miando o dia inteiro. Então, os gatos estão mirando. Letra C fala que os gatos estão mirando. Ela é gabarito. Porque a letra D fala que os gatos não estão mirando. Então, logo, a letra D você pode riscar toda. Porque atraso de vida não serve para nós. Gabaritozinho aqui nosso é o item C. Se você gostou, foram sete questões na bocha. Deixe seu like, compartilha. Comenta aí se gostou ou não. O que você achou. Se achou fácil, difícil. Se vai fazer alguma dessas bancas aqui. E diga aí. O que você achou. De onde você é. Show. Vou ter o prazer de responder. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.